Eles marcaram a adolescência de uma galera em tanto e agora estão de volta. Galera, hoje eu bato um papo com os meninos do CPM 22. Tenho aqui ao meu lado o Heitor, o Japinha e o Badawi e a gente vai saber o que eles fizeram depois de um longo inverno. Sou que não falar de amor, mas com certeza o sentimento é real. Me lembro como foi bom durante 15 anos, lutando por um mesmo ideal. Espor os meus pensamentos, nunca foi fácil, acertando ou errando é normal. Mas eu tenho que estar aqui. Para te escrever, talvez, ou melhor te dizer, o que vivemos desde a caixa postal. Atualmente a banda é formada por Badawi no vocal, Japinha na bateria, Heitor no baixo e Luciano na guitarra. Uma série de acontecimentos afastaram o CPM 22 dos holofotes, mas nunca da música e dos fãs. O que vocês andaram aprontando durante esse tempo todo? A gente estava mais na estrada mesmo, a divulgação do Cidade Cinza não foi como a gente esperava, a gente já estava em fim de contrato. Então a banda caiu na estrada mesmo, fizemos a turnê desse disco e durou um pouco mais. E aí, na época que a gente estava pensando em lançar o disco, depois de dois anos, depois do Cidade Cinza, a gente teve alguns problemas para se desvincular da Universal, isso levou um pouco mais de tempo. Acabou dando mais ou menos três anos e meio para quatro anos, até a gente lançar o Depois do Novo Inverno. E como a gente passou por vários problemas com saída de ex-integrante, a gente resolveu compor esse disco de uma forma diferente e o nome coube bem, assim, né? Porque a ideia era lançar depois de dois anos, né? Tipo, acho que em 2009, 2010 a gente queria lançar, aí não deu, a gente lançou ano passado. Os acontecimentos passados resultaram em amadurecimento ao grupo. A vida é feita, né? De altos e baixos, problemas e conquistas. E o Super 22 foi assim também, apesar de a gente ter muito mais conquistas do que trombões. Nesses últimos anos a gente teve uns impedimentos, assim, tanto burocráticos quanto de relacionamento com algumas pessoas ou corporações, mas nada que tenha feito a gente parar. E como você falou, realmente faz com que a banda se sinta mais madura, mais pronta para encarar outra etapa, né? Essa turnê, depois do longo inverno, está sendo muito legal. A gente está super bem na estrada, super unido, está curtindo o novo som, é o nosso sétimo álbum. Então a gente já tem música para escolher pra caramba, assim, no repertório, né? E aí estamos passando por cidades que a gente já tinha passado antigamente, por Apucarani é uma delas. E está sendo muito bacana para a gente continuar. Já temos dez anos aí de estrada profissionalmente. Vamos seguir mais dez aí, se Deus quiser. Nada como essa vida de gente grande mesmo. Apesar do time que eles deram, os acessos pelos sons do CPM na internet revelam o quão foram lembrados neste período. Apesar de distante, a gente percebe que vocês são ainda muito emblemáticos. A galera lembra sempre muito bem do CPM 22. E o que acontece muito das bandas é que a galera acaba lembrando sempre, assim, mais do vocalista e tudo mais. E no CPM 22 é diferente. A galera sabe quem é o Heitor, a galera sabe quem é o Japinha, a galera sabe quem é o Badau. Enfim, a galera sabe, assim, a função de todo mundo. O Japinha, em especial, a bateria dele. E toda vez que a gente conversa com um adolescente, o cara fala, ah, eu gosto da bateria dele. Legal, né? Porque a gente também é muito unido. O Badau também não tem esse problema de, sabe... De ego, né? É, o Galhão é um cara humilde. Os outros caras também, o Heitorzinho, o Paulo, o Luciano. Até os caras outros que passaram pela banda, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente sempre foi muito parceiro. Tipo, é o CPM 22 em primeiro lugar, a banda. Então, tem espaço pra todo mundo expor o seu potencial, assim, né? É lógico que o Badau vai lá na frente, a linha de frente, né? Que toma a dianteira, põe a cara pra bater mais. Mas, por exemplo, hoje numa entrevista, tá o Heitor aqui, meu baixista, eu. O Luciano faz outras paradas na produção, na composição. O Corre. Todo mundo faz seu Corre, todo mundo trabalha bastante e põe a cara pra bater, isso é legal, né? O novo álbum, intitulado Depois de um Longo Inverno, tem tudo a ver com a fase que eles vivem no momento. A gente percebe que esse novo álbum de vocês veio com um diferencial muito legal, né? É, a gente, por ser uma nova etapa, a gente resolveu acrescentar novos elementos dentro do nosso próprio estilo, né? Que é o punk rock, hardcore. E como tem umas bandas que a gente ouve e gosta, que fazem esse tipo de som e também trabalham com outras vertentes, que seria, no caso, o SCAR, né? Com metais, com teclado. E, sem contar as bandas anteriores, essas bandas que a gente ouve, que são as bandas da década de 80, 70, que também já traziam o SCAR, como The Clash, o próprio Police, passando pela Jamaica ali, os Catalites. Então, é um estilo que a gente já ouvia muito, assim, né? E a gente resolveu buscar dentro do nosso próprio gosto para acrescentar com o punk rock que a gente já fazia. O álbum novo traz o som pesado na música 13, mas a pegada do SCAR pode ser sentida em vida ou morte. O álbum novo traz o que a gente já tem é verde com o punk rock. Há mais de 15 anos na estrada, o CPM 22 teve algumas alterações, como a saída de Fernando Sanches e a entrada de Heitor Gomes, ex-baixista do Charlie Brown Jr. Heitor, a gente sabe que o CPM 22 faz parte ainda da vida de todos os adolescentes. A galera dos seus 20, 30 e poucos anos lembra dos sons antigos. E essa galerinha nova que está chegando na adolescência também curte o CPM 22. Qual é o som que vocês tocam, que vocês têm que tocar o show, que a galera de todas as idades vai ao delírio? O repertório ele agrada sempre mesmo, uma faixa etária bem ampla. E acredito que existem algumas músicas que se destacaram por mais tempos mesmo. E acho que há dias atrás é uma delas, eu acho que há Um Minuto para o Fim do Mundo. Músicas também da fase independente do grupo. Então, acho que tem algumas que realmente não podem deixar de tocar. Na verdade, uma pancada de sons embalaram a fase mais massa de nossas vidas, a adolescência, como Um Minuto para o Fim do Mundo. A playlist de sucesso deles ainda tem Não Sei Viver Sem Ter Você. Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando em sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer E não vai voltar, não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz E como não se recordar da levada pesada de Regina Let's Go? Músicas também das vezes procurei tentar achar que eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez mesmo que você não soube responder O que eu te aprendo pra você Agora todo eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero te amanhecer Pra ver que a gente vai... Outra coisa que é das antigas É a paixão do Badaui pelo skate E assim... Músicas também das antigas E assim... Músicas também das antigas